Música Isso é o IPT Music Os meus niggas já são meu irmão Levo o rap já no coração E essa cena é minha inspiração Mas os niggas vêm em contramão Mas não aguentam é muita pressão Porque toma teu calcuração Mamã, olha então Dá mais bênção nesse teu filhão Pai eu te peço Terço no bolso protege o processo Niggas só invejam mas fogo é sucesso Pai eu te peço deixa de ilusão Contra umas niggas na comparação Nós já tocamos até no coração Fazemos a cena com dedicação Pra que no final possamos ganhar o pau Achas que eu ligo nessa tua opinião Prefiro cortar braço do que dar-te a mão Nunca vou ser brada de um charlatão E não sou atriz nem interpreto soledad Se tu vês contra também vai levar Se eu tô com gado quem vai me parar Mas não aconselho melhor retornar Se tu insistir eu vou te lesar Os meus niggas já são meu irmão Levo o rap já no coração E essa cena é minha inspiração Mas os niggas vem em contramão Mas não aguentam em muita pressão Porque tão alto é o calcuração Mama, olha então Dá mais bênção nesse teu filhão Yeah São fases da vida Onde ganho vivo Sempre com a bebida Vida cheia de ferida Minha mama não tá comovida Me vê desse jeito eu perfeito Já não amigo Mas eu não nego Então aceito o que me defeito Por isso que hoje Tô de mão aberta Tenta pedido Entre de Maria Que não me deixe cair No faminto Em tentação Maldição Eu só pensava em diversão Ver a minha inspiração Derramada no chão Então Eu decidi mudar a minha vida Não me cativa Viver uma vida Somente intrigas e brigas Porque a minha inspiração Vindo alto Seguindo-me em sempre Assim que eu não me mato Canto Menos eles querem me ver no chão Sempre falando com Deus No meu coração Os meus niggas já são meu irmão Levo o rap já no coração E essa cena é minha inspiração Mas os niggas vêm em contramão Mas não aguentam em muita pressão Porque toma teu calcuração Mamã Olha então Dá mais bênção nesse teu filhão Os meus niggas já são meu irmão Levo o rap já no coração E essa cena é minha inspiração Mas os niggas vêm em contramão Mas não aguentam em muita pressão Porque toma teu calcuração Mamã Olha então Dá mais bênção nesse teu filhão E aí E aí E aí Tchau.